Começa nesta segunda-feira o prazo para inscrição de projetos que serão financiados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Repórter Marcelo Matos, bem-vindo. Boa semana, hein, Matos? Conta tudo pra gente, como funcionam esses projetos, quem pode se inscrever, qual é o prazo? Muito bom dia, uma ótima semana pra você, Adriana Reide, pro Daniel Caniato e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. É, sol saindo nesta segunda-feira, 22 graus aqui em São Paulo. Você falou uma data importante, né, o FUNCAD, que é o Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, recebendo, então, inscrições aí pra projetos de organizações da sociedade civil e também propostas aí de financiamento que vão ser apresentadas. A data limite, então, a inscrição aberta hoje, ela vai se encerrar dia 10, portanto, na sexta-feira, uma semana apenas, então, aí, cinco dias apenas pras inscrições. Os interessados têm que ter a comprovada experiência na atuação com projetos de crianças e também adolescentes, não ter nenhum impedimento, claro, com o poder público pra poder firmar essa parceria. E os detalhes todos estão no edital. As inscrições pelo portal da Prefeitura, o SP156, SP156, e também todas as informações no site da Secretaria dos Direitos Humanos da Prefeitura, aqui, Municipal de São Paulo. Cada empresa, cada organização pode apresentar, então, podem apresentar três projetos no máximo, haverá captação de recursos e também recursos do próprio fundo. Então, uma data importante, abertura de inscrições para projetos que vão ser realizados aí pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e também do Adolescente, o FUNCAD São Paulo. Adriana.